...e terminar com você. Desculpa se eu te ofendi com o Jorjão. Satisfação, começar um pedal e terminar com ele. Não abandonou nós. Eu acho que teve um dedo de sarcasmo aí, mas eu acho. Peraí, peraí, peraí. Aqui, ô. Ô, 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 ô. Ô, 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 ô. Ô, ô, ô. Tá desligado, senhor. Tudo quebrado, a tela. Vira mais força, a tela quebrada. Falou, falou. Fica com Deus. Até mais. Bom domingo. Você vai virar aqui também? Não, vou virar. Não vou no posto, mas vou virar. Falou, até mais. Não fala assim, não, mano. Eu não vou até no posto, não, ô, carlinho.